MÚSICA 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 Que te roubou de mim Sempre que eu me encontro Uma saída É senhora de sonhos Mas te faria a vida E o amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz com eu Sabra você deve estar perdida Para que o mundo escorre Para que a vida se ocorre Sinta o difícil Sem o meu Deus Demora Ele olhou assim Mas perdoe Não sei doer o que Tá pronto com o incerto Será que foi a boa coisa que eu falei Oh, 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 oh Que te roubou de mim Sempre que eu me encontro Uma saída É senhora de sonhos Mas te faria a vida Eu sou reviado Como é que o senhor vive esse momento Hoje em Ouro Fino Junto com os familiares Com a comunidade católica Na sua ordenação Com muita alegria Uma alegria espiritual Uma alegria de fé E com o coração cheio de esperança De poder exercer a partir de agora O Episcopado O Ministério Episcopal Junto à Diocese de Itabeira Coronel Fabriciano Como é que foi a preparação do senhor Para esse momento Que é um momento tão bonito Que a comunidade de Ouro Fino Ficou toda sensibilizada Participando ativamente Dessa bonita cerimônia Então eu contei com A colaboração de várias equipes Coordenadas pelo Padre Leandro Na coordenação geral Aqui em Ouro Fino O Padre Bino E essa é a preparação externa Mas tem a preparação espiritual também No mês de abril Eu fiz cinco dias de retiro Para preparar Para assumir essa nova fase Da minha vida como sacerdote E como é que o senhor descreve Essa responsabilidade Porque é um momento De congraçamento Para a comunidade Mas é também de certa forma Um momento de despedida Porque o senhor vai Atuar numa outra região É assim A nossa vida Ela é feita de partidas E encontros Lembrando a música Do Milton Nascimento Encontros e despedidas A estação da chegada É a mesma da partida Chegou a hora De eu partir Mas eu parto daqui Para me encontrar Com o meu novo rebanho O povo da minha diocese De Itabiri, Coronel Fabriciano E o coração Em relação à família Aos pais Aos amigos Então Eu guardo Na mente No coração Muitos amigos Pessoas inclusive Que eu considero Como sendo Da minha família E tenho A grata satisfação De poder levar Meu pai comigo Que vai morar comigo Lá em Itabiri Qual a mensagem Que o senhor deixa Para a população De Ouro Fino E também Para a população Da região De Pouso Alegre Por onde o senhor Passou por último Eu deixo O meu agradecimento Eu estou muito feliz Estou muito contente Muito satisfeito Pelo carinho do povo Que eu recebi Da minha paróquia Onde eu estava Paróquia Nossa Senhora de Fátima Das paróquias Por onde trabalhei E do querido povo Daqui de Ouro Fino Meus conterrâneos Que prepararam Com muito amor Com muito carinho Com espírito de fé Essa bonita festa Padre Bino Como é que o senhor Avalia esse momento Para a comunidade Católica de Ouro Fino O momento De ordenação Do nosso Dom Marco Aurélio Numa festa Tão bonita Para a comunidade Ourofinense A igreja de Ouro Fino Que envolve Todas as paróquias Da nossa Do nosso município Demonstrou Pela Sua acolhida A acolhida Dos padres Dos bispos Nas casas Do povo de Itabira Aquilo que foi oferecido Nas alimentações A qualidade Da preparação Da Santa Missa Basta ouvir Os elogios Dos bispos E dos padres Diáconos E do povo Que veio de Itabira De outros locais O tanto que agradece Ao nosso povo Pela acolhida Pelo carinho Pela atenção Que foi muito Edificante Então por isso Eu avalio Como muito positivo Nossa comunidade Deu uma demonstração De amor De carinho De caridade Só tenho que agradecer A todos Aos padres Quando fazíamos Quando fazíamos Encontros vocacionais E as nossas famílias E as nossas famílias Se uniram Meus pais Os pais dele As irmãs E se tornando Esse vínculo Tão profundo Que foi além De uma Vai além De uma amizade Um sentimento De irmandade De irmãos Que a gente Foi conservando Dentro do coração É lógico Que ele vai ficar Distante Mas a amizade O carinho E aquilo Que nós Construímos Juntos Jamais A distância Poderá Nos trazer Qualquer tipo De dificuldade Pelo contrário Sempre vamos Rezar uns Pelos outros Ele estará Sempre aqui E eu também Certamente Estarei sempre lá Onde ele estiver Na medida Que isso for possível Nós gostaríamos Que o senhor Pudesse nos falar A respeito Da importância Desse ato Hoje Realizado em Orofino A ordenação Do nosso Dom Marco Aurélio Esse momento É muito importante Não só para Orofino Mas para toda Arquidiocese de Pouso Alegre De modo especial Para a igreja É lógico E faz com que A comunidade De Orofino Se sinta Mais igreja Neste momento Por um filho Da terra Ter sido chamado Para fazer parte Do colégio apostólico E ser vinda A uma diocese Embora longe daqui Mas ao mesmo tempo Estar a serviço Da igreja Na diocese De Itabira E Coronel Fabriciano E justamente Pela sua capacidade E sua fidelidade A igreja A igreja O chama Para uma outra missão De maior responsabilidade Pelas qualidades Que ele possui E que nós todos Devemos agradecer A Deus Por ele ter Tido a coragem De dar um sim Aquilo que o Papa O chamou E a diocese Que ele ocupou Vai ocupar agora É uma diocese Onde está o núcleo Do minério De Minas Gerais Que é o Vale do Aço Esse momento É um momento Muito rico E cheio Da graça De Deus Porque Padre Marco Aurélio Foi ordenado Bispo E agora Dom Marco Aurélio Fazendo parte Do colégio Dos apóstolos Do colégio apostólico Como um sucessor Dos apóstolos Chamado A trabalhar Na igreja Diocesana De Itabir E conel Fabriciano E pra mim Também o meu coração De bispo Está muito feliz Não só Por ter sido Convidado Por ele Para ser o Sagrante principal Da ordenação Mas também Pelos laços Que nos unem Eu fiz o meu estágio Antes de ser Ordenado Diácono e Padre Aqui em Ouro Fino Depois Eu fui reitor Do Dom Marco Aurélio No curso de teologia Ele trabalhou em Brasópolis Minha terra Como o senhor Zé Roberto E depois disso Nós trabalhamos juntos No seminário Como formadores Dos futuros padres Então os laços Que nos unem De amizade De comunhão E de trabalho Juntos São muito fortes Então esse momento Também pra mim É um momento De muita alegria E de ação De graças a Deus Por ter sido Também participante Da vida De Dom Marco Aurélio E poder também Ter sido Em nome de Jesus E da igreja O instrumento Para que ele também Pudesse receber O terceiro grau Do sacramento Da ordem E o episcopado E também Deu mostras Nas paróquias Onde trabalhou De ser alguém Que sabe Administrar E reunir A comunidade Para viver Esse momento Forte de comunhão Com Deus E com os irmãos Então eu acredito Que isso ampliado No âmbito Da arquidiocese De Tabida Coronel Fabriciano Vai fazer com que Aquela igreja Também continue Caminhando Unida a Jesus E também vivendo Esse compromisso Fraterno Com os irmãos Especialmente Os mais necessitados Como é que foi Esse momento Pra Orofino Na sua avaliação Orofino Ganhou muito Orofino está em festa Nós recebemos Muitas autoridades Eclesiásticas Vários Acebispos Vários bispos Muitos paros Muitos padres Cônicos E o mais importante Que nós recebemos Que o governador E exercício De Minas Gerais Deputado federal Bilac Pino Nos deu a honra também Um evento desse Veio coroar O nosso trabalho Nós fizemos Uma revitalização Da Praça da Matriz Porque a igreja Nossa Já é uma igreja Linda Maravilhosa Uma igreja Que enche os olhos De qualquer turista A Praça Estando também Limpinha E bem Revitalizada Isso ajuda Ourofino No sentido turístico Eu acho que um evento Como esse Vem coroar O trabalho nosso Um trabalho forte E eu queria aproveitar Essa oportunidade Parabenizar A igreja católica Em especial O padre Bino Que foi o organizador Dessa festa E parabenizar O nosso querido Bispo Marco Aurélio Gubiotti E deu essa honra Para nós De ser ordenado Aqui na nossa Matriz Eu particularmente Estou muito feliz Com o dia de hoje É uma festa histórica Para Minas Para Ourofino E para o Brasil Hoje sem dúvida alguma Ourofino entrega Mais um seu filho Com certeza Pelo trabalho Principalmente Pela sua experiência Na vida sacerdotal Agora como bispo E consequentemente Pelo trabalho Que irá realizar Podemos acompanhar Desde as primeiras horas Do dia de hoje A presença marcante Do mundo católico Na nossa cidade De tantas e tantas cidades Que aqui vieram De vários estados Participando ativamente Nessa sua consagração Então como filho de Ourofino Eu fico muito feliz Em poder verificar A nossa cidade Hoje dentro do cenário Nacional Através inclusive Da nossa igreja católica Pelos nossos bispos Pela participação efetiva Do que Dom Marco Aurélio Com certeza Irá desincumbir Dom Marco Aurélio Tem uma vida Extraordinariamente Dedicada a Deus Como reitor do seminário Como diretor Da nossa faculdade Inclusive de teologia Universidade Faculdade Católica Ele realmente Só plantou bem Então hoje está colhendo Com tantos amigos Que aqui estão E também Para enriquecer Este momento Tivemos a presença Também do nosso Governador em exercício Governador Alberto Pinto Coelho Que eu estive em seu gabinete Em meu nome Em nome da nossa paróquia Do Padre Bino Convidando para estar conosco E veio Um pouco atrasado Mas esteve aqui Conversou comigo agora Poucos minutos No telefone A emoção que ele foi Realmente tomado Foi muito forte De ver uma igreja Preparada Inclusive Para oferecer um bispo Ao Brasil Nós estamos compartilhando Esta festa Não somente Da igreja católica Mas dos homens De bem Os homens Que com certeza Plantam o bem Colhem o bem E o Padre Marco Aurélio Com certeza A exemplo De Padre Bino E de tantos Que aqui já tiveram Como Mauro Montagnoli Que também Que aqui Já também Teve a sua ordenação Irão sempre Contribuir Para o mundo Maior Que é o mundo Da paz Da seriedade Da felicidade E da justiça social Da felicidade Da felicidade Obrigado.